Os Miserinha são sensacionais, eles são muito legais Se você não é um Miserinha, já se inscreve aí porque tem vídeo todo dia Ó, ficou legal, hein? Bom dia, quem fala é a Playgamos, assistindo pra vocês aqui com mais um vídeo Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal se não é inscrito Vire o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite Então, passa aqui todos os dias, às 9 horas da noite e vire o Miserinha Porque os Miserinha só tão, ó, subindo, moleque E a Miserinha passa aqui todos os dias, às 9 horas da noite, né? E bom, galera, bora bater a meta aí de 7 mil likes nesse vídeo Porque hoje estamos aí com aquela série que tanto vocês gostam As melhores mitagens... Não, pera, pera, errei As maiores cagadas e mitagens dos players e dos gringos no GTA V Ou seja, vamos ver só a mitagem da hora Sempre nesse vídeo aqui tem sempre a mitagem bem louca e gente caindo em pé, né? Então, vamos lá reagir, vamos ver no que isso vai dar Inclusive, tô devendo a mitagem caindo em pé, eu sei Eu prometo que eu vou fazer um vídeo só disso Só de mitagem caindo em pé, vou tentar fazer, né? Vamos ver no que vai dar Enfim, bora lá então ver esse vídeo Vamos lá reagir a essas mitagens mais antes Vou colocar meu óculos na mitagem E no fim do vídeo eu vou perguntar pra vocês Qual foi a melhor mitagem pra vocês, então fiquem de olho aí Tá, começamos com o Batmóvel Mitagem de Batmóvel, acho bem interessante Ele vai cair em pé no primeiro... O primeiro negócio é caindo em pé Muito bem, já começamos muito bem, realmente Ok, de barquinho, tal Vamos ver, ele vai rampar no barco? Ah, ele vai rampar no barco Olha, foi interessante Diferenciado, diferenciado Nunca vi uma mitagem de barco Cair em cima de um navio, né? Tá, de Rocket Bowl Acho que eu acho, ó Ai, vai ser bonito, véi Nossa, encaixou E era um NPC ali ainda, hein? Nossa, esse cara aí tá rodopiando horrores Ele tem que fazer alguma coisa bem louca Ah, vai cair certinho só, né? É Nossa, mas esse pai caiu certinho, certinhoinho Tem aquelas mitagens que você cai literalmente muito certinho Tá, esse cara aí tá fazendo uma ponte ali Não entendi Nem ferrando Ele deu um olé nos dois caras Caraca, que tática dos ninjas Ó, de Batmóvel O cara empurrou O NPC que vai imitar Ó, o NPC imitando aí Ok Ele tá super atento ali Nossa, os caras querendo ultrapassar ele É, mas não deu pra ultrapassar, né? Ah, esse daí não foi bem uma mitagem Ele só foi mal O cara virou o Harry Potter ali do lado? O que é isso? Ah, ele vai cair em pé na água Ah, nem ferrando Nem ferrando Ele pulou e atirou Mas ele matou o cara? Calma aí Deixa eu ver se ele matou o cara Eu acho que não, né? Ele matou o cara! Ele matou o cara sim Ah É que a qualidade não tá das melhores Nesse vídeo Vai ser umas mitagens topíssimas Tá, ele matou o cara E fez uma mitagem É Nossa, ó A bastidinha Vai girar ele no ar, né? Ó, ia, sabia que ia ferrar Ih Foi isso? Ah, também não curti muito não Agora essa daí eu acho que eu vou curtir, hein? Vai estacionar o carro Viu? Esse é o método mais fácil, realmente Eu amo essas mitagens de estacionar o carro Eu acho muito engraçado Tá ali Ah, nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Mas muita cagada Muita cagada Nossa, foi muita cagada Na moral Ele acertou já Nossa, foi muita cagada Foi muita cagada Ó, o cara chegando Nossa, que triste Na moral Se eu fosse roxo Eu ia ficar muito triste Sério Acabei de me identificar com o carro roxo, cara A gente tentando fazer as coisas Darem certo E a gente acaba se ferrando Na verdade ele tentou passar por cima do outro cara, né? E foi muito errado Vamos ver Esse daí ele vai Oxe, ele deu um tapa? Ele deu um tapa Só um tapa na cabeça e o cara já morreu Ok Desculpa aí Eu não tenho esse poder É, esse daí eu achei meio Bem cagada Nossa, véi Onde ele ficou? Nossa, foi muita Nossa Foi muita sorte Mas foi bonito Esse daí de bate Nossa, ele queria entrar ali, será? Gente, eu não entendi o que aconteceu aqui O cara, ele deu uma bugada Eu acho Aí ele levantou Sei lá Ai Nossa Esse daí foi bonito demais Olha esse Esse daí tá sendo melhor até agora Nossa, véi Olha isso Olha isso Eu já não caio em pé normal Quando a gente tá caindo e tudo mais Aí o cara vai lá Ele se explode Ele sai do carro No momento da explosão E cai em cima de um caminhão aleatório Que estava passando Já entendi agora o recado Que eu sou ruim mesmo Só eu não consigo fazer isso Ok Agora com esse carrinho Olha Ou ele vai cair em cima de um caminhão Ou ele vai cair em cima de uma placa Quer ver? Vamos ver Acertei Previu futuro Essa daí a galera tem bastante fazer Oxi Nossa senhora Quase caiu Meu Deus do céu Vai ser bonito, hein? Olha, com um carro voador Eu acho show Oxi Ele beijou o chão Super normal A gente andar E encontrar um cabo No madeira Olha Ele saiu do carro em pé Já Tô começando a ficar triste Pô, véi Os caras caem em pé De boas, mano A moto imitou Eu fiquei tipo Meia hora Tipo, ele não cai em pé Não tem nada É, aqui A moto ficou em pé Nossa Você salvou muito Ainda bem que ele tava caído Velho Olha, com motinho Essa motinha aí é boa Pra fazer mitagem O que é? Ah, a moto cai em pé também Nossa, eu demorei pra processar aqui Em pé? Ah, vai se ferrar, véi Tem muito caindo em pé Nesse vídeo, velho Ah, não, mano Pra quê? Pra quê cair em pé, gente? Não caiam em pé Vocês estão me chateando Tá, vamos lá Arroba o dispositivo para hackear Ele está com o carro voador Esse é BR, hein Vamos ver Nossa Foi legalzinha, pô Ele quicou e caiu Tipo, certinho Ali no caminhão Nossa, esse daí É o bom lugar Que eu não sei onde é Olha, que legal Foi bonitinho Mas esse daí Só deu um pulo Pro caminhão, né Nossa O cara O cara Tentou ferrar ele Se ferrou sozinho Ai, como é bom ver isso Nossa, ele vai imitar Demotosa Rampou Não rampou Mas caiu ali, né Caiu ali Ah, interessante Interessante Ah, ele caiu em cima Do caminhão Ah, não, véi Meu Deus Esse daí foi interessante Também Ah, se ele cair em pé Vou desistir Girou no ar Nossa, pra que girar no ar Desse jeito Vai cair certinho Ai Satisfatório Tá pega Nossa, caiu em pé, véi Eu ia falar A imagem tá mó estranha Mas caiu em pé Uh, que da hora Curti aquela Vamos ver essa Caraca Nem ferrando O louco Ele fez um slidezinho, véi Um slidezinho Eu dou valor Porque eu acho muito complicado Nossa Girou Voou Foi de ré Ó, bonitinha essa, hein Curti Nossa, essa daí A imagem tá muito difícil De ver, véi E foi do nada Um anúncio aqui Screenjet Screenjet eu gosto Acho que nenhum Screenjet nesse aí Que? Nem ferrando Onde o cara ficou, véi Na placa Tá, o cara tá matando Todo mundo Colocando terror Oxi Ele ficou preso ali Nossa Olha essa física Do GTA, mano O braço do personagem Ficou preso ali, véi Tipo, mano Vamos ver esse Caraca Mandou, mandou Foi bonita Nossa, essa daí É de curuminha Curuminha Foi legal Tá, esse daí Agora é do Daquela moto lá Do troll Nem ferrando Vai cair ali em cima Caraca Foi muito bonita essa Nossa Curti muito aquela Quero fazer Aquela foi muito legal Ô, louco Bonitinha Rodrigo Profissa Assiste o Lipão, né Ó Cai certinho Bonitinha Ele da polícia Ah, vai cair em pé, não Não, Lucas Não, Lucas Moral, deixa eu ver o jeito Que ele caiu em pé aqui Eu vou tentar fazer, véi Sério, eu vou tentar Fazer um vídeo cair em pé, mano Eu vou tentar fazer um vídeo Cair em pé Ó Rampou Caiu certinho Satisfatório, velho Ui Também caiu certinho Vai até a ruine Esse daí tá até preto e branco Aí tem um mistério Nesse aí Legal, da hora Eita, pega Ah, esse daí é do 84C Que ele fez Vamos ver Ah, ele passou embaixo da ponte Passou embaixo da ponte Ó Nossa, até virei aqui Minha cabeça junto Só a mitagem topíssima Só a mitagem caindo em pé, velho Eu quero cair em pé agora no GTA Essa é a minha meta, velho Comenta aí se vocês querem o vídeo assim Que eu posso tentar trazer um vídeo Tentando cair em pé Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like aí no vídeo Bora bater a meta aí de 7 mil likes Pra mais vídeos como esse aqui Pra gente continuar essa série zona Não esquece de comentar aí também Qual foi a sua melhor mitagem Qual a mitagem que vocês acharam mais legal Aí eu falei Quem foi aquela da explosão Cara, da explosão Subindo, subindo, caminhão Enfim Foi muito louca, na moral Comenta aí qual foi pra você Que vou estar de olho nos comentários Me siga nas redes sociais Se inscreve no nosso canal Se não é inscrito, vire miserinha É isso aí Um beijo Amo vocês É nóis Valeu e fui Tamo junto, seus miserinhas Uh!